Quando jogamos GTA V normalmente a gente acaba deixando de fazer muitas coisas que a gente poderia ter feito no GTA V Tipo, a gente tenta zerar logo de uma vez, tenta fazer todas as missões de uma forma bem correta E isso acaba fazendo com que a gente deixe de ver várias cutscenes secretas que existem dentro do GTA V Então a ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês todas essas cutscenes secretas Elas não são diálogos, não são interações, são só cutscenes mesmo Porque se eu trouxesse diálogos e interações secretos também que dá para fazer nas missões Esse vídeo acabaria ficando muito grande Então você que conhece o canal e curte já deixa aquele likezão logo no início desse vídeo Se não vou ter que mandar o Franklin atrás de você e aí você já está ligado, né? Então vamos lá! Vamos iniciar aqui com a missão Agravantes, tá? Na missão Agravantes, para quem não está ligado aí pelo nome É aquela missão onde a gente com o Franklin, bem ali no começo do jogo A gente vai entrar na casa do Michael para roubar o carro do Jimmy, tá? Então a gente tem quatro cutscenes secretas que a gente pode fazer nessa missão Eu acho que essa daqui é a missão que mais tem cutscenes secretas, tá? A primeira delas é quando a gente acaba alertando o Jimmy Porque a gente tem que passar na miúda na casa do Michael, né? Então a gente vai ter uma cutscene secreta alertando o Jimmy A segunda cutscene secreta alertando a Tracy A terceira cutscene secreta é alertando a Amanda E a quarta cutscene secreta é quando a gente acaba sendo rendido pelo Michael dentro do carro E a gente não leva ele para a concessionária do Simeon A gente leva ele para outro lugar e acaba acontecendo essa cena aí que você vai ver Então vamos lá, vou colocar as quatro em seguida Oh meu Deus Who the fuck are you? Dad! Dad! You're a real pro, Mrs. DeSanta A real pro You're a great Who the fuck are you? Can I help you? Do something! Fucking do something! Halt! He's... He's blown! Matic, pushed against your skull. Ah, well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. This don't look like the way to no-credit alley to me. Shit, man. With traffic and all this way, it's faster. Dumb move, kid. Dumb move, kid. Cutscene. E aí você mata esses carinhas e aí você não pega o Jimmy, né? Você deixa o Jimmy ir embora. Na segunda cutscene, você pega o Jimmy, mas aí você deixa o Franklin ir embora. E aí eu vou mostrar essas duas cutscenes pra vocês. Dá só um olhar. Too close. Shit, I can't keep up. I can't do this. Come on. Ah! 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 Here, man, get close. Ah! Dad, don't be all butthurt. At least you got me out of there. You listen to me, you little shit. That kid just jumped off the hood of a moving car to save your ass and now he's gone. And so is my boat. A próxima aqui vai ser na missão Solicitação de Amizade. Que é aquela missão onde a gente tem que ligar pro Jay Norris pra acabar explodindo a jaca dele ao vivasso, né? Pra você fazer essa cutscene secreta rolar, basta você não ligar pro Jay Norris e a apresentação vai rolar inteira. E o Jay Norris vai falar que tinha uma ligação prevista pra aquela apresentação que não foi feita. Então a missão vai acabar fracassando. Dá só uma olhada aqui. Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carroway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons-grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness... The future. Go! 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 The Life Invader mobile device! Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now we're going to be able to stay docked 24-7. Você é 7. No bus, você pode acolá-lo. No suba, você pode acolá-lo. Você pode acolá-lo. Você pode acolá-lo em casa. E ao mesmo tempo, você pode acolá-lo com os filhos na publicidade pública! Doc! 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 Nós vimos o pessoal da computadores e disseríamos que queríamos fazer o nosso hardware como compatível possível. Mas você sabe o que? Eles não estão interessados em compartilhar sua tecnologia. Então nós nos tornamos e tornamos compatíveis de qualquer forma. Agora você pode botar seu Life Invader para um telefone ou qualquer outro dispositivo. E isso vai levar toda a data e reformatá-lo em Life Invader-Friendly Info. At around this point in my presentation there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer, but trust me, it's worth it. And don't worry, I will fire several people for this. Em um dos golpes do jogo, a gente também tem essa cutscene secreta, né? Algumas... na verdade tem uma cutscene secreta, né? Que é a missão do golpe e a joalheria. Nessa daqui, se a gente não sair a tempo do negócio, né? Antes do alarme tocar, antes do hacker conseguir ali tempo pro alarme, vai rolar essa cutscene aqui. Dá uma olhada. Agora a gente vai pra missão a volta dos que não foram. Nessa missão aqui, o Dave acaba dando uma pancada na cabeça do Michael. E a gente tem que entrar lá no necrotério do FIB pra achar o Mr. K, né? Ou o que era pra ser o Mr. K, que na verdade a etiqueta lá dentro tá errada. E a cutscene secreta aqui é o seguinte. Se você não acordar da maca, né? Eu falei em outro vídeo que isso até não faz muito sentido. Mas se você não acordar da maca, o pessoal vai enfiar o bisturi em você e vai acabar te matando. Olha só, dá só uma olhada. O que nós temos? John Doe, jovem branco, velho, overweight, em seus 40s. Possível coronar. Vamos dar uma olhada. Os fatos em seus cães e os cães sugerem uma fonte para burguer. Provavelmente vamos encontrar um no seu corpo, ainda em sua raça. Passem perto de um pão de scotch e um pack de Redwoods. Veja as capilas do rosto na cabeça? Alcohólico. Eu não tomaria com o estado do corpo. Você ainda acha que 40s? Tem uma olhada. Ele é um advogado para a vida limpa. Note a discoloration dos os olhos. E os dedos. E os dedos. Paca-a-dia, eu diria. Paca-a-dia, eu diria. Paca-a-dia, eu diria. Paca-a-dia, eu diria. Eu estava indo como não tem amanhã. Ele tem isso certo. Muitas pessoas pensam que eles são imortais. Então você fica chest pains pumping à sua mistress. A senhora. A senhora tem isso aqui no topo, né? Ela provavelmente é louca quando ele achou. Algum conversa com a esposa. Muita conversa com a esposa. Muita gente tem dinheiro. É a win-win. Muitas pessoas que precisam cortar ele para a causa da morte. Você está preparado com a bone saw e a rib spreader. Você pode deixar seu dedo. A próxima missão agora é a missão ao pé da letra. Que é aquela missão onde a gente tortura o Sr. K. Essa missão aqui ela é meio pesada, né? Tem gente que gosta de jogar ela. Mas eu particularmente assim eu não curto não. E qual que é o melhor... O melhor não, né? Qual que é a cutscene secreta que a gente consegue gerar nessa missão? Aqui é o seguinte. Eu acho que todo mundo que jogou essa missão deve ter passado por isso. Se você tortura demais o Sr. K. O coração dele acaba parando. E aí o Trevor ele pega uma seringa de adrenalina. E a gente tem que inserir essa seringa nele, né? Para que ele possa voltar à vida e a gente continuar torturando e extraindo informações dele. Qual que é o negócio aqui? Se você não usar a seringa o cara morre. E aí vai rolar uma cutscene entre o Trevor e o Steve Haynes. Em que eles meio que vão discutir sobre o cara ter morrido. Não! 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 Nós precisamos de um moderadamente coerente. Ele está cozido. Próximo! Não frio ele completamente! Você vai sair de água! Ele está terminado. Tudo bem. Não! Ele não! Você viu o cara quando eu fiz isso? Ha ha! Não! Ele não fez o cara para a segurança nacional? Agora, espera! 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 Ele está morto! Ah, sim. Pôr baiado, cara. Você é um moron! Uau! Ei, eu só passei algumas horas por trás torturando um cara imensamente inocente para a morte, e eu nem sei por que eu fiz isso! Então, isso me faz um moron? Você vai lá, punk. No momento em que eu fico com você, o seu pequeno raccoço vai acabar. Sim. Sim. Você ama essas... Pôr baiado, não é? Pôr baiado! A próxima cutscene agora é na Missão Leve Turbulência, que é aquela missão onde a gente vai com um Duster para roubar o cargueiro da Merry Weather. Vocês estão ligados, né? Bom, nessa missão aqui, né? Depois que a gente faz todo o Paranauê, acaba roubando o cargueiro, que assim, até chegar no cargueiro, eu acho até meio chatinha essa missão, né? Depois que chega tem bastante ação, fica mais legal. Mas, depois que a gente pega o cargueiro, os caras soltam vários tiros de caça e a gente é obrigado a abandonar o cargueiro e ele acaba caindo lá no Mar Alamo, tá? Para quem quer saber como é que ele cai lá com o mod Mar Seco, eu vou deixar até o link aqui em cima porque é um bagulho muito bizarro, velho. Você vendo ali no mod Mar Seco, né? O avião caindo. É um bagulho muito doido. Então, o card vai estar aqui em cima e o link também vai estar no comentário fixado. Mas, seguinte, se quando o avião for cair, você não sair do avião, vai rolar também uma cutscene secreta mostrando o avião entrando ali na água e tal e tudo mais. Então, vamos lá que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O avião está terminado, Ron! Ron, você está ouvindo? Oh, o avião está desaparecido! Get out of here, T! Come on, Val! You're pulling my guns! I can't do anything! It's going down! I'm getting a chute and I'm bailing! Got one! Agora a gente vai para a missão Carne Fresca, que é aquela missão onde a gente consegue salvar o Michael, né? Que ele estava sendo torturado lá pelos chineses e tal e tudo mais. Esse paranoia aqui dessa missão tem um esqueminha para você fazer, tá? A gente tem que ir com o Franklin salvar o Michael. E até aí está tudo certo. Qual que é o negócio? Se a gente acabar trocando para o Franklin e for dirigindo, mesmo que a gente não chegue a tempo, a cutscene secreta não vai rolar. Então, quando o jogo trocar para o Michael, né? Que é a hora que ele está sendo interrogado ali dentro do negócio da missão Carne Fresca, você não vai mudar para o Franklin novamente. você vai deixar só o Michael rolando lá dentro e aí sim você vai conseguir ver a morte dele lá. É muito engraçado isso daí porque você também consegue ver todos os NPCs lá dentro, né? Que é os NPCs quando a gente chega com o Franklin e a gente acaba matando. Eu te disse, ele não é meu gila! Não tenta me assustar, você não é amores! Ele está rirando com você, seu idiota! Você está fazendo um erro! Isso custa muito dinheiro para você arrumar. Eu tenho que chamar todos os favoritos que eu puder no centro. E aí você matou vários bons homens. Bom dia, né? Bom dia? Bom dia para você! Olha! Vem, olha! Ei, ei! 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 Eu vou pegar o Michael! Come on! Come on! Oh, oh! Hey, turn them off, alright? Turn them off! Hey! Hey! E por último, mas não menos importante, nós também temos uma cutscene secreta na missão onde a gente tem que matar o Trevor, né? Caso você selecione essa opção, claro, né? E o negócio aqui é o seguinte, quando a gente vai lá e o Michael bate no carro do Trevor e sai aquela gasolina, aquela bagaceira toda, a gente tem que acabar atirando no Trevor. Porém, alguns jogadores, acredito eu, né, acabam não tendo coragem de atirar. E aí a Rockstar colocou um mecanismo pra se você não tiver coragem de atirar, o Michael mesmo vai lá e atira, rolando aí essa meio que cutscene secreta. Ah, o Michael! Ah, oi! Eu pensei que eu era com um Judas! E eu estou envolvido por eles! Vocês são diamantes! Mães morlos! Vocês queriam um pedaço de mim? Vem vá onde eu! Vem! 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 Essas são todas as cutscenes secretas por hoje Eu espero que vocês tenham realmente curtido esse vídeo E não deixem de ver como fica o jogo com o mod mar seco Tem vários bagulho muito top pra vocês verem É isso galera, até o próximo vídeo então Um abraço e falou!